... o macromanhado e apoio da Secretaria do Senado Cultura e Esporte Lazeira de Santana e também o apoio da Integência Municipal de Irmã. Vamos agora para a terceira luta da noite, que também será escutada em três votos. Vamos então receber o primeiro lutador, representando a Academia Ságio, com 73 grãos, vem aí, Rubindo Eusuno Pérez. E outro lutador, representando a Academia Ságio, vamos receber Lucas, e o Curacão Pimô, com 73 grãos. Esta luta será escutada por três homens, lembrando da organização, e dar primeiro a outro, a possível agropecuário, o apoio da Secretaria Municipal de Irmã, o Esporte Lazeira e a Integência Municipal de Irmã. Mais uma vez, esta luta terá um árbitro, vive com o percurso, árbitro internacional. E a reboisão. Maravilha, não precisa. O Piracão. Ele tem um pajado. Tem que sacar em um choque. A ver, né? Vai… Tem que entrar em um inimigo. Tem que ficar ohm… Tem que ficar ali no mesmo. Como que entra a canção de seus sapatos, não é? Tá mal de estar Não, não, é tudo uma coisa maior, meu A CIDADE NO BRASIL 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Como Pérez Bem, Rubens